Aos amigos e desconhecidos, eu tenho ficado muito preocupado com os velhinhos nessas últimas semanas. Nós, os mais jovens, às vezes esquecemos da importância dos idosos na nossa comunidade. Sem contar a alegria que eles costumam promover nas nossas rotinas, com seus jeitinhos, elegâncias e teimosias. Eu espero que eu ainda possa encontrar uma porção de velhinhos passeando por aí quando as coisas melhorarem. E eu sei que pra isso, nós, os mais jovens, temos também que fazer a nossa parte. Essa é minha avó. A gente chama ela de Vó Lilia. A Vó Lilia tem 86 anos e, apesar da idade avançada, ela continua com a mesma disposição de jovem. Ela sobe escadas todos os dias e ela faz questão de continuar trabalhando nas festas filantrópicas da cidade. Cidade em que ela ama caminhar e observar as paisagens. Por muitos anos, o maior hobby da Vó Lilia era viajar. E agora eu fico pensando no desafio que ela está enfrentando, trancada em casa, sem poder fazer o que ela mais ama. A Vó Lilia está fazendo a parte dela e está tendo que se reinventar aos 86 anos de idade. Eu quero que a Vó Lilia e todos os outros velhinhos tenham mais chance de passar bem por essa. E esse é o objetivo desse vídeo. Protocolo de Proteção aos Velhinhos Um guia de procedimentos baseado nas instruções da Organização Mundial de Saúde Primeiro passo Lave as mãos Use álcool em gel ou lave as mãos com água e sabão por pelo menos 30 segundos. Esse é o tempo que leva para cantar o refrão do Timbalada, duas vezes. Eu fui embora, meu amor chorou Ou então o refrão da Nancy Sinatra, duas vezes também. Resumindo, limpe suas mãos com frequência. Minha vida na terra Would be useless, can't you see? Oh girl, if I didn't have you Just keep my life Primeiro passo Use máscaras de proteção Se você sair na rua para comprar itens necessários, eu disse necessários, use uma máscara de proteção. Terceiro passo Respeite o espaço do outro Quando tossir ou espirrar, cobre o seu nariz e sua boca e esteja o mais distante possível das pessoas. Quarto passo Fique em casa Por último, e não menos importante, fique na sua casa. Só saia se realmente for necessário. Necessário Dica importante para os mais carentes Use plataformas para se conectar virtualmente com os amigos Pessoas novas e estrangeiros Quem sabe você aprende uma nova língua Ou conhece um grande amigo inesperadamente Vale a pena tentar, apesar de não ter funcionado ainda no meu caso. É o tempo do amor É o tempo do amor, o tempo dos amigos e de aventura Quando o tempo vai e vem, não pensamos a nada, apesar de suas blessuras Car o tempo do amor, é longo e é curto Isso dura sempre, nós nos lembramos Nós nos lembramos Nós nos dizemos que a 20 anos Nós somos o reino do mundo Pessoas novas Nós somos o reino do mundo